Música Turma, como vocês estão? Começando um vlog aqui, ó É, Fernanda Serocaba, isso é churrasco, como vai? Acompanha aí A gente já tá indo, já tá no dia, mas eu vou mostrar antes Como é que foi ontem? 3x, ó, confere aí Então é uma alegria muito grande ver todos vocês Só a nata realmente que forma opinião em termos de música sertaneja Velhos conhecidos, novos conhecidos E uma coisa eu posso garantir Vocês, além de ouvir música que a gente preparou com muita qualidade Eu acho que vocês vão gostar Mas vocês vão comer bem pra caramba Então vocês vão voltar pra casa, uns 2kg mais gordo cada hora Isso tá garantido Se vai arrumar, volta a dizer A carreta não ficou mil por cento comprando Porque a gente vai colocando Aqui vai pendurar carne, entendeu? Que vai aproveitar o calor das parrilhas Lá atrás tem 3 pit smokers E a gente tá chamando esse brinquedo de máquina do churrasco Porque ela não é uma carreta que transporta churrasqueira Ela já vai vir toda pronta Pra você chegar num evento Ela já tá toda tunada E subindo naquela escada Hoje não vai dar pra ver A gente tem um palco em cima Vocês ficarem aqui no lado do Marcão Aí, ó Isso Em cima disso aí tem um palco Então a gente vai poder cantar ali em cima algumas músicas A gente vai fazer isso amanhã O hambúrguer Tudo lá direito Do lado esquerdo vai ter o carreteiro do Fernandinho Essa área frontal é onde vocês vão ficar Só a nata Foi uma dúvida de opinião dos Instagrams Pra levar a informação do Brasil inteiro Dos YouTube Da vida vai estar lá dentro E camarote Lá atrás vai ter uma área Um lounge É, tem uma parte que são vários Vários lounge Aquele bacon e ovo Café da manhã, se atira Se Liana falou que ia tomar café amanhã no hotel Nem vai Não, nem vai O Fernandinho mandou fazer uma pitch smoke Em formato de piano Aqui num piano Atrás ali, tá vendo? Era surpresa, cara Surpresa, gente Que massa Para de pintar o cabelo não É, exatamente Para de pintar a barba, né Cara do céu Cris New Beach tá como? Ô, louco Cris New Beach Olá Você tá roubando esse Esse estoque aí, velho Daqui a pouco ele tá lá Mandando a mulher por na conduta Será que tá com barro ou não? Cuidado aí, amor Vai tomar um rola aí, lascou, hein, velho Vai pulando assim pra você ver, velho Vai Rapaz, é um calor aqui, velho Irmã, olha esse trem aqui, velho Cê tá doido, mano A roleta Cadê meu copo? Cadê meu copo? Cadê meu copo? Sobe esse em PJS Isso deixa o resto que a gente merece Vai usar um serum Minha filha Eu sou Helene Bolinha Não eu sou Helene Boa linha Não, não eu sou Helene Não, não eu sou Helene Bloca no p Hopolina Bloca no p Cohen Bloca no p Lenha Bloca no p harness Blocap law Vou ser Helene Boca no pination É que eu fui deixar girando ao contrário E quando eu olho para o lado Vou ser sincero com você Acho que pra mim já tem mais um tempinho E não sou você Até a cama percebeu que esfriou demais Ninguém me linda sempre Eu tô amando Calma, por favor Só você É perfeito Canta suas mãos pro céu Grita bem alto Eu quero ouvir Quem manda aqui Quem manda aqui É a galera de chapéu Eu quero mais e bem Vai ter de alto e avançar Desse jeito horário Eu me enro Eu me enro